Boa tarde, senhoras e senhores deputados. Boa tarde, senhor Presidente da Cruz do Melho Português, que se faz acompanhar da senhora diretora-geral da Cruz do Melho a doutora Dulce Ferreira, da senhora diretora de operações, do senhor diretor de operações doutor Ricardo Garcia e da senhora diretora-jurídica e advogada da instituição, doutora Paula Cremon. Esta comissão, que é uma comissão eventual, de inquérito parlamentar à atuação do Estado na atribuição de apoios na sequência dos incêndios de 2017, na zona de Pinhal do interior. A Cruz do Melho Português, com a divulgação que está cá hoje, está cá a requerimento do grupo parlamentar do PSD. De acordo com o que foi definido em termos de grelhas, a entidade depoente tem um período, se o quiser usar, de 15 minutos, depois cada partido tem 8 minutos e é pergunta-resposta, também se o entenderem, os partidos. Os depoentes respondem no tempo que entenderem, também, mas já com liberdade de uso do tempo. Portanto, enquanto que os partidos têm 8 minutos, os depoentes têm mais tempo, o que for necessário. Eu, antes de iniciar a saudação e agradecer à Cruz do Melho Português, na pessoa do senhor e do doutor Francisco Jorge, que é para mim um gosto de reencontrá-lo, já nos conhecemos há muitos anos, a minha falta de cabelo e o cabelo dele branco dá essa... E as marcas também, e as máscaras, mas eu tirei a máscara para ele me reconhecer. E eu, portanto, fui a um gosto de reencontrá-lo, como amigo, e que tivemos já algumas lutas comuns, e hoje estamos aqui numa situação diferente. Eu, como presidente em exercício, porque o nosso presidente pediu-me para desempenhar esta função, e vou procurar fazê-lo da melhor forma, com total imparcialidade, e para que, no final, possam todos dizer que valeu a pena fazermos esta audição. Assim sendo, e depois de ter dado, portanto, as informações ao doutor Francisco Jorge, que poderia usar 15 minutos, por ele próprio foi-me referido que, na fase inicial, só pretenderia usar 5 minutos. Doutor Francisco Jorge, muito obrigado. Tenha a palavra, por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Deputado, Presidente em exercício. Tenho imenso gosto no plano pessoal e no plano institucional de representar a Cruz Malha Portuguesa, e tenho também muito gosto em apresentar os meus colegas da Cruz Malha Portuguesa, que conhecem bem o dossiê e que lidaram de perto com ele, uma vez que, como saberão, eu fui empossado pelo Primeiro-Ministro como Presidente da Cruz Malha Portuguesa em 23 de novembro de 2017, e, portanto, e para dizer que, na fase de incêndios e dos primeiros momentos de organização do Estado para proteger os cidadãos aí residentes, eu tinha outras funções também públicas, foi, aliás, nesse contexto que muitas vezes me desloquei à Câmara Municipal de Pedro Alvão Grande, mas, como disse, antes de ter abandonado as minhas anteriores funções, que tive que, enfim, que sair por força da lei, uma vez que completei, na altura, em outubro, completei 70 anos de idade. Logo a seguir, fui eleito Presidente da Cruz Malha, costumo dizer que tive 5 dias de reforma em vida de aposentado. Bem, então, agora, como Presidente da Cruz Malha, naturalmente, queria aqui assumir todas as responsabilidades, se bem que esteja certo que não há responsabilidades a serem assumidas pela Cruz Malha, e no plano institucional, aliás, estou certo que a nossa atividade durante os incêndios e as questões aqui levantadas no contexto da Comissão de Inquérito são bem reveladoras das boas práticas que foram seguidas, e, aliás, devo dizer que estas boas práticas foram atestadas sucessivamente pelo Tribunal de Contas, pela Polícia Judiciária, pelo Ministério Público, mas também pelos serviços da Segurança Social. Teve aqui lugar uma homenagem à doutora Daniela Costa, que tinha sido designada no primeiro protocolo como a coordenadora da Cruz Malha para trabalhar neste âmbito. E a doutora Daniela Costa desempenhou um papel meritório que foi reconhecido e aqui o doutor Fiulhais, em sede desta Comissão, fez-lhe justamente um grande elogio, porque nenhum funcionário da Cruz Malha, nem sequer a instituição, recebeu, eles não receberam, e a instituição não recebeu, qualquer contrapartida financeira pelo trabalho desenvolvido no contexto que está agora a ser analisado. Portanto, a Cruz Malha portuguesa não tem qualquer atividade direta no plano da gestão financeira dos assuntos de Pedrógão e, pelo contrário, tem aqui uma nota do Tribunal de Contas que diz que o apetrechamento das habitações decorreu de acordo com a estratégia definida, com recurso a uma base de dados de bens doados, num procedimento que se afigura sem reparos. Isto é uma nota, uma nota parcial do Tribunal de Contas, mas também a Polícia Judiciária e o Ministério Público, depois de uma investigação demorada, concluíram que a Cruz Malha foi lesada, é uma das entidades lesadas, e que podia, através de um certificado que foi entregue, aliás, foi-me entregue pessoalmente, podia mover o processo civil em relação às pessoas que lesaram a Cruz Malha Portuguesa, no sentido não só reputacional, mas também esse. Por outro lado, e por último, gostava de salientar que a própria Assembleia da República distinguiu a Cruz Malha Portuguesa na sua atividade durante os incêndios, distinguiu com o Prémio Anual de Direitos Humanos com uma condecoração que nós exibimos com muito orgulho no Museu, acompanhada de um cheque, Sr. Presidente, de 25 mil euros, exatamente pelo papel que a Cruz Malha desempenhou nesse contexto. Portanto, estou aqui com muito gosto, estou aqui com o sentimento de ver, de participar no esclarecimento das senhoras e dos senhores deputados e estou aqui certo que poderemos, eu e os meus colegas, poderemos dar alguns contributos para o esclarecimento sobretudo dos factos e da verdade. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Tem a palavra do Sr. Deputado Zé Rui Cruz do Partido Socialista. Peço desculpa. Tem a palavra o Sr. Deputado Zé Rui Cruz do Partido Socialista. Faça-me o Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Dr. Francisco Jorge e a sua comitiva em representação da Cruz Vermelha portuguesa. Felicito, agradeço a sua intervenção inicial e os contributos que nos trouxe nesta fase inicial. gostaria em nome do Partido Socialista de agradecer a vossa presença e de fazer uma nota prévia no sentido de dizer que esta é uma comissão eventual que tem estado a funcionar e que tem como foco os incêndios, a atribuição de apoios públicos aos incêndios de junho de 2017. e é importante que seja focado a data dos incêndios de junho de 2017 porque é exatamente sobre estes que importa porque depois quatro meses depois como sabemos houve outros próximos como bem nos lembramos importa centrar-nos sobre esta região. E queria portanto dizer que em relação ao que acabámos de ouvir e em relação à audição de hoje que foi uma audição a pedido do Grupo Parlamentar do PSD que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista não tem nenhuma dúvida do que aquilo que acabou de ouvir da voz do seu presidente é evidente nós não temos nenhum escrutínio a fazer à Cruz Vermelha portuguesa nem temos nenhuma dúvida de que a Cruz Vermelha portuguesa foi sempre uma parte da solução contribuiu para que aquilo que era um problema grave com que nos deparámos no momento a Cruz Vermelha foi uma grande ajuda para resolver problemas que eram dos portugueses que não estávamos preparados como ouvimos aqui ao longo destes meses para resolver e foi um parceiro fundamental que nos ajudou de uma forma imediata a resolver para além também do assunto que teve um enfoque especial foi esta comissão logística de apetechamento que a Cruz Vermelha coordenou e que permitiu fazer de uma forma muito difícil durante estes durante aqueles primeiros meses a seguir aos incêndios a coordenação daquilo que foram um conjunto de donativos diversos fazer a coordenação desses donativos que permitiram fazer o apetechamento das diversas casas intervencionadas e fazer toda fazer uma base de dados fazer toda esta coordenação logística sem grandes alaridos de uma forma coordenada e competente como foi feito e nós não temos nenhum reparo a fazer a isso muito pelo contrário temos a agradecer e a reconhecer o bom trabalho que foi feito e as perguntas que eu gostaria de fazer era quando acontecem os incêndios de 2017 os de junho a Cruz Vermelha vai para o terreno e quando vai para o terreno não vai com esta função porque isto foi da coordenação logística vai com outra intenção no início qual era a Cruz Vermelha foi com que intenção? Sr. Presidente faz favor tenha a palavra bem Sr. Deputado muito obrigado pelas suas palavras deputado devo dizer-lhe que confirmo que a intervenção da Cruz Vermelha no plano da coordenação e neste que agora vou focar foi a troco de nada portanto faz parte do ADN da Cruz Vermelha trabalhar no sentido da redução do sofrimento humano e em particular como resposta a catástrofes e assim sempre aconteceu incluindo naturalmente em junho estamos no mandato do meu antecessor e naturalmente as equipas de emergência deslocaram-se imediatamente para o local a fim de organizarem uma frente uma segunda frente de apoio às populações locais como lhe disse Sr. Deputado eu nessa altura desloquei-me igualmente à região muitíssimas vezes cheguei aliás nas funções que tinha de coordenar reuniões na Câmara Municipal para a defesa dos interesses da saúde pública e coordenei os trabalhos de saúde pública nessa altura e lembro-me muito bem de ver as ambulâncias e os carros e os trabalhos da Cruz de Melha portuguesa e não sei até se não terei tido ali um interesse especial perante a riqueza do apoio que foi dado nessa altura esta é a missão que sempre a Cruz de Melha cumpre amanhã se surgir algum problema naturalmente estará lá a Cruz de Melha como aconteceu nas inundações do Funchal por exemplo portanto esta é digamos a missão e o ADN da Cruz de Melha portuguesa Muito obrigado Sr. Presidente Sr. Deputado José Rui Cruz faz favor Muito obrigado Sr. Presidente naquela fase pós incêndios houve um conjunto muito grande de pessoas de portugueses e alguns também portugueses que se encontravam espalhados pelo mundo que mostraram interesse em colaborar alguns através de donativos através de transferências bancárias mas também alguns através de bens que queriam doar essa logística foi uma logística difícil que implicou que principalmente naqueles três conselhos houvesse necessidade de ter capacidade para ter uma base adequada à grande dimensão de toda aquela região e atendendo ao enorme conjunto de bens que foram necessários colocar nessa base de dados e depois adequá-los ao conjunto de habitações que posteriormente iriam ser remodeladas reconstruídas porque posteriormente é que iriam ser necessários esses equipamentos e esse apetrechamento das casas sendo certo nós também sabemos que grande parte desses equipamentos que iam sendo doados muitos deles através do protocolo e dos acordos que foram feitos seriam fornecidos posteriormente ao longo consoante das casas sendo terminadas é foi assim que funcionou confirma esta versão gostaria de ouvir da vossa parte muito obrigado em relação à primeira em relação à primeira parte da questão que formulou devo dizer senhor deputado e sem pôr em causa a grande generosidade do povo português que assisti a uma das maiores confusões que se pode imaginar no que respeita às doações em particular do vestuário ninguém aqui nesta mesa imagina o que é o trabalho de separar roupa utilizável ou reutilizável de roupa que não tem que não tem utilidade bem e as toneladas as toneladas que foram recebidas naqueles armazéns da Câmara Municipal e eu não resisto de dizer senhor deputado que agora olhando para trás não foi na altura agora olhando para trás vamos lá ver portanto passados estes três anos ou mais quando eu olho para trás e vejo a Câmara Municipal a sua dimensão o seu pessoal e as fragilidades imensas de por exemplo de gabinetes técnicos inexistentes eu percebo bem o que é que aconteceu para aprovar obras para aprovar licenças projetos reconstruções imagino mas é olhando para trás agora a verdade é que naquele momento estamos num território que tem uma Câmara Municipal com seus representantes eleitos e tal como acontece em qualquer outro município a Cursalha Portuguesa deposita uma enorme confiança naqueles que são eleitos pela população e assim acontece hoje mesmo com Cascais com Lisboa com Sintra nós estamos em permanente contato com os autarcas e só através deles é que conseguimos fazer o nosso o nosso trabalho de humanitário diria mas não sei se se me dá licença senhor presidente não sei se a diretora-geral tem alguma coisa a acrescentar sobre a senhora doutora Dulce Ferreira faz favor senhor doutora Dulce Ferreira faz favor boa tarde a todos sobre a questão concreta que colocou dos donativos que foram chegando efetivamente a Cursalha teve aí como tem normalmente neste tipo de catástrofe um papel de de gestão daquilo que nos chega não é efetivamente aqui não foi diferente portanto como o doutor Francisco disse também tentaram ou houve alguma tentativa de chegar à Cursalha bens que efetivamente não eram reutilizáveis e portanto normalmente neste tipo de situações há por parte das pessoas uma tentativa se calhar de alguma forma de na tentativa de ajudar aproveitam para fazer alguma limpeza na casa e portanto também chegou muita coisa que efetivamente não era de proveito para ninguém e que o custo de fazer essa separação era imenso e portanto não se justificava mas efetivamente aquilo que chegou e que era de proveito para as populações a Cursalha fez a gestão e a inventariação daquilo que nos chegou e que mais tarde veio a ser afeto a este projeto ao protocolo Revita e que foi reafetado ao apetrechamento das respectivas casas a quando das solicitações respectivas pela conclusão dos trabalhos e daquilo que se apurava que eram as necessidades de cada uma das famílias e da casa que estava a ser concluída portanto sim a Cruz Vermelha geria não só aquilo que nos chegava diretamente mas depois aquilo que veio por via dos parceiros do próprio programa Revita e da angariação de fundos que daí decorreu face à visibilidade e às necessidades que eram efetivamente demonstradas naquela situação de calamidade Muito obrigado Sr. Deputado Presidente posso deixar aqui um print da página da transparência que tem estas etapas iniciais a Cruz Vermelha Portuguesa exemplarmente mantém e atualiza a chamada página da transparência que é no homepage do seu site onde estas questões são todas refletidas em termos de descrição precisa daquilo que foi acontecendo são resumos naturalmente Muito obrigado Muito obrigado Sr. Deputado tem a palavra de novo por favor Muito obrigado Sr. Presidente das palavras que acabo de ouvir da Cruz Vermelha posso então concluir que a missão que foi confiada à Cruz Vermelha num momento de grande dificuldade naquela região foi acabou por ser bem sucedida apesar de todos os constrangimentos de todas as dificuldades do momento que se vivia ou seja naqueles conselhos muito afetados o Fundo Revita precisava de um parceiro com esta capacidade e com estas características para gerir este processo que era urgente e a Cruz Vermelha conseguiu fazer isso bem o relacionamento entre a Cruz Vermelha e o Revita e além disso com os restantes parceiros no terreno com as câmaras municipais com a comissão de coordenação não pergunto com o Sr. Diretor Geral de Saúde porque seria suspeito perguntar isso mas com as entidades da saúde com todos os atores locais que coabitaram também com muitos doadores informais que diretamente se deslocaram e sei que aí houve algumas dificuldades porque terá dificultado eventualmente o trabalho porque algumas pessoas foram diretamente fazer doações sem passar pelo crivo pela triagem que estava a ser feita mas posso concluir que apesar de todos estes constrangimentos conseguiu-se com este conjunto de entidades públicas e com a colaboração de muitas outras pessoas conseguiu fazer-se um trabalho muito meritório nestes territórios num período muito difícil para todos nós Muito obrigado Sr. Deputado Sr. Presidente vai-se saber se tem a palavra É isso Sr. Deputado Devo dizer Sr. Deputado que foi um orgulho um orgulho ter estado na Assembleia da República para receber a Medalha de Direitos Humanos da Assembleia da República e terá sido a única verba que os 25 mil euros que a Assembleia da República endereçou como donativo à Cruz de Malha Portuguesa foram os únicos montantes o único montante de que a Cruz de Malha Portuguesa beneficiou diretamente houve sempre o cuidado de colocar as entidades naturalmente por um lado locais eleitos pela população que aliás tinham sido recentemente eleitos se não estou a falar em outubro julgo que as eleições foram em outubro bem nesse próprio ano e portanto toda aquela lei também devo testemunhar uma certa ansiedade exatamente de recém eleitos eu não sei se devo a dizer isto ou não mas estou aqui como cidadão e devo dizer-lhe que nesse tempo notei na Câmara Municipal uma certa emoção das entidades que representavam a Câmara ainda com o ato eleitoral muito próximo portanto isto testemunhei não conhecia pessoalmente o Presidente de Câmara mas conhecia muito bem conhecia muito bem a sua mulher porque foi secretária veja lá bem a pequenez deste mundo foi a Isabel Alves foi secretária da Direção Geral da Saúde muitos anos e nessa qualidade trabalhou comigo só conhecia ela não conhecia seu marido mas fiquei no plano pessoal fiquei fiquei a pensar que atribuí isso no plano se quiser psicossocial a emoção do que estava a viver bem pronto enfim fica aqui este meu testemunho agora não posso falar sobre o Presidente de Câmara com quem nunca mais falei mas posso testemunhar que sempre a sua mulher que estava na Câmara também com algumas posições é uma pessoa de grande de grande como direi uma pessoa honrada não sei se alguém quer acrescentar alguma coisa muito obrigado mais alguém da Câmara que quer falar não Sr. Deputado tem de novo a palavra Ana Passos Sr. Deputado Ana Passos faz favor tem a palavra muito obrigado Sr. Presidente cumprimento o Sr. Presidente cumprimento o Dr. Francisco Jorge e na sua pessoa cumprimento toda a equipa da Cruz Vermelha Portuguesa permitam-me apenas pedir ao Dr. Francisco Jorge que especifique a que Câmara é que se referia na resposta que acabou de dar a Pedro Alcão Grande se bem que tivesse também menos tempo nos outros municípios mas sublinho sempre na minha qualidade de Diretor Geral da Saúde que desempenhei até ao dia 20 de Outubro 21 de Outubro portanto estamos a falar da minha missão durante os meses terminais do meu mandato de funcionário público durante 44 anos e portanto cheguei durante a noite a estar em missões aliás em direto com as populações em Outubro com as populações locais e acompanhei muito 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 perto e com grande emoção estes trabalhos estes trabalhos Muito obrigado Sra. Deputada Ana Passos Muito obrigada O Partido Socialista não tem dúvida do trabalho meritório que a Cruz Vermelha portuguesa desenvolveu naquele período naquela zona e em muitas outras partes do país gostaríamos apenas de esclarecer que o objetivo desta comissão é precisamente apreciar o processo de atribuição de apoio à recuperação das habitações dos incêndios relativos a junho de 2017 A Cruz Vermelha como já aqui foi referido teve um papel fundamental na elaboração de duas bases de dados uma dos donativos dado pelos diferentes doadores e outra relativa às necessidades das populações aliás no relatório do Revita nos relatórios do Revita até se fala que a Cruz Vermelha conhecia caso a caso falava com família a família e ia a casa de cada um deles nesse processo ao longo desse processo moroso e delicado alguma vez receberam alguma queixa ou denúncia de irregularidades Muito obrigado Sr. Presidente faz favor Sim eu peço depois para ser computado porque eu não esclareci a Câmara a Comissão de Inquérito que exatamente por ter tido um papel de relevo na fase final do meu mandato este assunto foi desde o início na Cruz Vermelha portuguesa depois da nomeação e da posse em 23 de novembro de 2017 uma vice-presidente ocupou-se deste ploro e uma equipa de especialistas entre entre esses especialistas a doutora Daniela Costa que foi aqui focada na audição do doutor Fiolhais porque infelizmente para nós ela não pode dar aqui o seu testemunho porque estando em plena saúde teve um acidente doméstico e partiu antes de fazer aos 40 e que idade é que tinha? 44 anos 44 anos e essa senhora tem sido homenageada internamente era funcionária da Cruz Vermelha há 20 anos e assistente social assistente social e desempenhou um papel notável a troco de nada como disse aliás no seu depoimento que eu tenho aqui gravado do doutor Rui Fiolhais tal como os outros funcionários a troco também de nada estiveram nesse trabalho de casa a casa agora que fique claro o trabalho de casa a casa era selecionado passivamente isto é nós íamos aonde nos diziam para ir e sempre assim aconteceu não há seleção absolutamente nenhuma de qualquer donativo a qualquer família sem os responsáveis ou da Câmara ou do Instituto de Segurança Social ou da CCDR terem dito e num momento num momento em que surgiram dúvidas públicas devo dizer-lhe senhora deputada que toda a intervenção da Cruz Vermelha foi suspensa foi suspensa nomeadamente uma das casas que tinha sido demolida ao que parece sem grande razão para ter sido os donativos foram imediatamente interrompidos e em sede de direção nacional deixei uma recomendação muito clara sobre este assunto sobre este assunto dizendo nomeadamente que as intervenções da Cruz Vermelha não podiam ser alvo de qualquer contaminação tão tóxica se quiser assim a palavra usada foi exatamente isso foi a intervenção da Cruz Vermelha e depois o presidente terá dito isto é a ata tomou a palavra e considerou fundamental apurar todas as responsabilidades nesta matéria sublinhou a necessidade de ser firme e intransigente nesta área afestando da instituição a Cruz Vermelha de todos aqueles que tenham cometido eventuais ilegalidades bem solicitou à senhora vice-presidente à comandante Lara Martins que acompanhasse a tal doutora Daniela Costa na reunião que teve lugar no comitê do fundo de revita isto para dizer que é verdade que a vice-presidente e os funcionários da Cruz Vermelha perante a menor suspeita da legitimidade de determinada obra deram imediatamente ordens de suspensão e eu lembro-me o que disse isso à Polícia Judiciária lembro-me não fui revisitar o dossiê lembro-me que havia uma construção que terá sido demolida a meu ver sem ter os critérios devidos é verdade mas por indicação daqueles que orientavam as ações da Cruz Vermelha agora é preciso dar mil euros acho que eram mil e quinhentos euros para uma demolição uma coisa desta ordem de grandeza é preciso entregar um cheque de mil e quinhentos euros de uma demolição para mil e quinhentos euros quanto? e depois apurou-se que não estava lá suspendeu-se mas enfim terá havido aqui uma doação de mil e quinhentos euros provavelmente indevida provavelmente não sei é provável que tenha acontecido mas tudo fizemos por orientação de quem tinha que orientar isto é verdade Ricardo foi assim tens de pedir licença senhor doutor Ricardo quero usar a palavra faz favor doutor Ricardo Garcia diretor do Pura Sanjo sim no que toca à questão da deputada de fato nas 60 casas que a Cruz Malha apoiou nomeadamente as famílias que estavam lá os contatos eram regulares e nunca houve qualquer suspeita nem qualquer tipo de denúncia por parte das famílias que nos apoiamos senhor deputado ainda tem dois segundos faz favor senhor deputado Ana Paz têm o número de quantas intervenções fizeram no terreno senhor doutor Ricardo Garcia faz favor desculpa muito habituado ao procedimento peço a mesa desculpa esteja à vontade sim basicamente sim apoiámos até agora 60 habitações com 60 famílias de diferentes agregados familiares muito obrigado senhor deputado ainda tem tempo última para terminar conhecem alguma família que tenha ficado por apoiar tenha ficado fora dos apoios muito obrigado senhor deputado faz favor do senhor doutor Ricardo sim ou seja apoiámos 60 e neste momento o objetivo é 76 temos ainda 16 casas que estão em diferentes fases umas estão em construção ainda guardam documentos e umas estão suspensas por uma questão também jurídica judicial muito obrigado esgotou o tempo do Partido Socialista muito obrigado senhor deputado e agora é a vez do Partido Social Democrata o senhor deputado o Oliveira tem a palavra faz favor muito obrigado senhor presidente seus deputados o doutor Francisco Jorge e a sua pessoa cumprimento todos os representantes da Corjo Vermelha aqui presentes deixo-me transmitir-lhe o enorme respeito que tenho pela Corjo Vermelha portuguesa e por aquilo que esta representa me agradeço naturalmente em nome do PSD estar aqui e quero também transmitir que não há qualquer tipo de atitude persecutória por parte do PSD nesta matéria nós queremos como já disse apurar a verdade e apurar a verdade para poder precaver situações futuras e é apenas isso que nos move aliás pessoalmente permita-me não fosse eu também sócio da Corjo Vermelha e portanto tenho aqui todo o gosto em poder falar nestas matérias de facto a Corjo Vermelha assinou um protocolo com a Câmara Municipal de Pedrógão onde se comprometia a financiar na totalidade cinco habitações com um limite de um orçamento mas de facto mais tarde houve uma notificação de que haveria irregularidades no cumprimento desses critérios e aquilo que eu pergunto muito claramente é que eu sei que já disse há pouco que não foi a Corjo Vermelha que selecionou as casas para reconstruir mas disse também há pouco que fizemos tudo com orientação de quem tinha de orientar estava a falar de quem Muito obrigado Sr. Presidente faz favor Sr. Presidente muito obrigado estava a falar dos representantes das populações nomeadamente dos elementos que integravam a Junta de Telegasia e a Câmara Municipal em particular da Câmara Municipal no que respeita ao município de Pedrógão Grande e julgo saber os meus colegas saberão melhor do que eu que os critérios terão sido definidos no contexto da CCDR é isto contexto da CCDR então a Dra. Adulce Ferreira Sr. Deputado se me dá licença mas antes disso gostava de agradecer as suas palavras e naturalmente dizer que o Sr. Deputado e os seus pares do seu grupo parlamentar têm sido muito muito bem-vindos à cooperação com a Cruz Malha Portuguesa temos exercícios recentes fantásticos com municípios que são governados pela no plano eleitoral pelos representantes do mesmo partido e com quem mantemos uma muito estreita ligação e é sendo nós uma organização neutral absolutamente neutral mantemos relações de cooperação exemplares com muitos dos municípios portugueses na área do partido de V. Exª. Agora Sr. Presidente posso passar a palavra à Doutora Dulce para a questão concreta Doutora Dulce Ferreira faz favor Então sobre a questão que colocou desde o início deste processo a Cruz Vermelha apresentou a sua disponibilidade financeira para a aplicação direta na construção de 5 casas como disse deixando bem claro perante os intervenientes de quem estava a gerir e a acompanhar os processos técnicos de avaliação das pessoas que diretamente iriam usufruir dessas reconstruções de casas que a Cruz Vermelha não tinha competência técnica para fazer acompanhamento de construção validação qualquer âmbito que fosse relacionado com construção civil vamos assim dizer não temos essa competência e portanto não faria sentido e daí que todas essas competências que antecederam a construção portanto quer a escolha das casas assim por dizer que seriam da competência ou que estariam a cargo dos donativos da Cruz Vermelha portanto não foi uma escolha nossa foi-nos apresentado aliás um processo muito claro que foi nós temos 390 mil euros e portanto atribuou-nos habitações para reconstrução e portanto desse processo desde esse processo até depois aquele que culminava no pagamento efetivo e na validação de autos de medição e dos trabalhos efetivos que eram executados no terreno essa competência não era nossa portanto estava dada à Câmara Municipal e era com base nessa informação técnica de autos de medição devidamente validados que a Cruz Vermelha procedia ao pagamento direto aos empreiteiros em função daquilo que nos chegava portanto é nesse sentido que estava com outras entidades não era a nossa competência Muito obrigado Sr. Deputado tendo a nova palavra faz favor o Deputado Olideiro Se eu percebi bem isso significa que foi indicado pela Câmara quais é que eram as cinco que deviam ser reconstruídas e apenas para reconstrução ou também aprechamento e fica essa é uma das questões mas vou juntar aqui mais uma outra questão percebi que o financiamento era da própria Cruz Vermelha mas depois quando foram notificados e quem é que os notificou das irregularidades e neste momento qual é que é a situação no fundo dessas construções das cinco Muito obrigado Sr. Doutora Dulce que vai chegar de continuar Portanto Portanto incluía não só a construção mas depois o aprechamento que seria incluído no âmbito já do processo revita portanto a construção seria com verbas de angariação de donativos próprios da Cruz Vermelha e o aprechamento depois iria ser incluído no âmbito do processo revita sobre sobre a questão Ah sim portanto atualmente nós tivemos conhecimento era essa a sua questão tivemos conhecimento através de uma notificação que tivemos da Polícia Judiciária que estava a proceder a averiguações sobre este assunto inclusive fomos notificados para prestar informações sobre as casas que estávamos a acompanhar portanto diretamente e logo que tivemos esse conhecimento fizemos então a suspensão dos pagamentos que estariam confesso que na altura não estava nada ainda em vigor portanto aquilo que tinha sido feito já tinha sido feito em meses anteriores havia uma casa que tinha dois autos de medição pendentes nessa altura mas que depois até foi uma casa que não veio veio a ser elevada então assim não seguiu e portanto essa depois acabámos por efetuar os pagamentos mas portanto tudo aquilo que tinha sido feito tinha sido feito em data anterior ao nosso conhecimento sobre esses processos que estariam em averiguações mas automaticamente todas aquelas situações que estavam para concluir foram suspensas e continuam suspensas até a decisão sobre os processos portanto temos efetivamente processos de construção que estão suspensos Muito obrigado Sr. Deputado tem de novo a palavra faz favor Se eu percebi bem então quando a Câmara faz a seleção depois acabam por ter a indicação das 5 começam os festimentos começam a ocorrer ou a decorrer e depois há esta notificação o que significa se estiver errado corrija-me que qualquer irregularidade que havia era anterior àquilo que foi a identificação ou seja é na fase de identificação das próprias das próprias casas que haver irregularidades existiam e não naquilo que era o processo o processo de construção certo Obrigado de novo Sr. Presidente faz favor Sr. Presidente eu tenho aqui um resumo de um memorando que pode ajudar o Sr. Deputado e a Comissão a esclarecer esta questão das casas a cargo dos montantes da Cruz de Melha que foram doados em conta separada e é verdade que os trabalhos do financiamento foram interrompidos e por isso há um saldo atual que não foi utilizado e que está à espera de de alguma entidade dizer olha é a altura de desbloquear a reconstrução desta ou daquela casa eu tenho aqui Sr. Presidente um memorando pequeno com resumo com a nossa descrição não é a questão da nossa versão é a descrição dos factos no que se referem às casas que estão agora em análise a doutora doutora Paula Caramão queria falar doutora Paula Caramão faz favor boa tarde a todos antes de mais muito obrigado eu só queria aqui esclarecer uma coisa tal e qual como foi dito de uma forma muito clara a Cruz de Melha ao assinar o protocolo com a Câmara Municipal de Pedrão Grande em janeiro de 2018 para a reconstrução das 5 habitações identificadas que ficaram devidamente identificadas no protocolo e portanto é bom que fique claro estas 5 habitações foram identificadas pela Câmara Municipal como sendo aquelas onde pretendia que a intervenção da Cruz de Malha ocorresse isto faz presumir e faz-nos concluir que a Câmara Municipal em momento anterior pela forma que teve por partimento alocou 5 imóveis depois de fazer todo o trabalho que lhe competia no sentido de determinar quais é que eram as habitações que efetivamente cumpriam um dos requisitos que aliás constava no protocolo que era que serem uma primeira habitação significando essa figura de primeira habitação uma habitação permanente desta figura da primeira habitação vale muitas vezes aquilo que vale mas a habitação permanente dos lesados e portanto daqueles que necessitavam que esta reconstrução ocorresse a Cruz de Malha não tem qualquer tipo de intervenção nem pode ter quer na forma quer no conteúdo que determinou a decisão da idilidade de atribuir estas 5 habitações à Cruz de Malha a Cruz de Malha aceitou aquilo que lhe foi dado a Cruz de Malha limitou-se a dizer meus senhores eu tenho um valor esse valor é tendo em consideração todas as doações que nos foram realizadas objetivamente para ser avocada a esta a esta função e esta função é reconstrução e é isto que nós vamos fazer conforme disse a doutora Dulce muito bem a Cruz de Malha portuguesa não tem propriamente vocação de empreiteira e muito menos de construtora civil nem conhecimentos nessa área e portanto aceita como bom aquilo que é a idilidade lhe diz que deve fazer os termos em que o deve fazer as empreitadas que assume e a sua validação e a partir do momento em que lhe é validado os autos de medição dizendo que foi cumprido é a habitação onde está a intervenção a ser feita é aquela que o está atribuída olha paguei 10, 15, 20 não entra há aqui um conjunto de valor ativo que vai chegar a um determinado momento e que vai constar como consta e era foi por isso que eu pedi para que fosse chamada à colação Cruz de Malha tem ainda uma valoração do seu lado mas tem um valor que não está do seu lado e a Cruz de Malha esse valor que não está do seu lado está no âmbito judicial Cruz de Malha sabe uma coisa o dinheiro que lhe é entregue é dinheiro que ela é fiel depositária tinha um objetivo claro e esse objetivo é quem necessitava num momento concreto para um objetivo muito concreto era para isso que o dinheiro ali estava e portanto a Cruz de Malha nunca poderia e por isso não o fez no momento em que não apenas é alertada mas que fruto desta investigação da Polícia Judiciária que vem livar a Cruz de Malha de qualquer responsabilidade e eu acho que é merecedor deste grupo de deputados lerem a acusação que está formulada pelo Ministério Público posso lhes dizer que é no âmbito do processo que corre termos sobre o número 2160 barra 18 pelo Tribunal de Coimbra onde no fundo tudo aquilo que o Ministério Público considera que são os factos que determinam a capacidade acusatória de alguns e a elevação de outros está perfeitamente plasmado e a Cruz de Malha no âmbito deste processo como lesada constituiu-se como assistente e exige àqueles que efetivamente vierem a ser condenados por prática dolosa ou por negligência grosseira de um conjunto de atos que lhes era vedado e que retirou de dinheiro à Cruz de Malha que não era dela própria mas do qual ela era fiel depositária que ele seja efetivamente devolvido e é isto que está neste momento no âmbito judicial e é importante que se saiba que a Cruz de Malha atuou desta forma pela sua transparência procedimental e pelo facto de ser acima de tudo tal e qual como foi no programa Revita uma fiel depositária de verbas não tenho mais nada era isto Sr. Presidente quer completar a resposta faz favor Sr. Presidente Muito obrigado Sr. Deputado eu vou aqui fazer uma declaração que só me responsabiliza a mim mas devo dizer que como lição como lição dos rumores justificados ou não muitos deles justificados que estão envolvidos nesta questão que motivou a comissão parlamentar de inquérito no que diz respeito à Cruz de Malha encontramos uma solução que foi aplicada por exemplo há um ano atrás no ciclone Idai na Beira na página da transparência da organização humanitária em causa neste caso da Cruz de Malha mas que os Srs. Deputados podem considerar que este modelo devia ser modelo digamos obrigatório para todas as organizações humanitárias tudo consta tudo consta nas operações feitas nomeadamente incluindo cheques bancários desde que sejam autorizadas a sua divulgação no site tudo consta no site da transparência do que respeita depois mais tarde à Beira mas mais do que isso introduzimos um novo conceito que é estas operações têm que ter um revisor oficial de contas independente faz toda a diferença faz toda a diferença considero muito oportuna uma legislação no sentido de deste tipo de missões serem acompanhadas num plano da transparência nos sites e terem um revisor oficial de contas independente considero isto muito importante assim aconteceu agora porque eu acho que é preciso e com isto termino senhor presidente mas acreditem se eu estou aqui é porque têm interesse em me ouvir penso eu não é senão não estaria aqui mas a minha experiência dita que é preciso através da transparência e das contas claras voltar a dar confiança aos portugueses na generosidade dos atos que têm não sei se estou a ser claro quer dizer não é falando de pedrógão ou melhor falar de pedrógão na confusão que houve é verdade pode levar a um sentimento que diz por exemplo bem eu nunca mais voltarei a dar para situações desta natureza o que é um erro portanto o que nós temos é que dar confiança à população mostrando por um lado a contabilidade em prestação de contas a todo o tempo e por outro lado ter um revisor independente de contas com caráter obrigatório e isso faz toda a diferença senhor deputado eu só queria que ficasse também aqui absolutamente esclarecido esta comissão está constituída pela forma como os meios do Estado foram utilizados bem ou mal fique claro aqui que a Cruz Vermelha não utilizou um cêntimo de dinheiros do Estado estamos a falar de dinheiro privado de doadores privados e portanto eu gostaria que isto ficasse aqui muito claro porque nós não estamos a falar no que importa a Cruz Vermelha de utilização ou mal utilização por terceiros pelo próprio Estado ainda que através da Cruz Vermelha de dinheiros públicos estamos a falar de dinheiro privado estamos a falar de bens privados no que importa ao Revita aos doadores privados aos bens para apetrejamento privados estamos a falar no que importa a estas reconstruções a doações privadas e eu penso que isto é muito importante tendo em consideração aquilo que é o objeto focal do vosso trabalho muito obrigado Muito obrigado Sr. Presidente da vossa parte Sr. Deputado tenho uma nova palavra muito obrigado foram bastante esclarecedoras as intervenções eu diria o seguinte eu julgo não estar errado quando é criada a função de coordenadora logística de apetrejamento e quem é convidado a ficar com esta responsabilidade é a Cruz Vermelha e sabendo que a Cruz Vermelha até quem tinha o menor número de casas atribuídas eram cinco e portanto se olhássemos para aquilo que era o panorama poderíamos perguntar mas porquê que é a Cruz Vermelha e não outra instituição porque só tem cinco eu penso que as respostas foram claras nessa matéria e que se veio demonstrar depois com a questão da transparência por aquilo que é o posicionamento da Cruz Vermelha portuguesa no espectro daquilo que era a realidade em Pedro mas eu queria perguntar claramente dentro daquilo que foram as competências nesta coordenação da logística de apetrejamento das habitações se conseguiu a Cruz Vermelha portuguesa cumprir integralmente este compromisso para além das questões que já foram aqui ditas ou se sentiu dificuldades na operacionalização e se sentiu quais é que foram Muito obrigado Sr. Presidente faz favor Bem Sr. Deputado as dificuldades só surgiram perante rumores que começaram a circular e com a intervenção de forças policiais e nessa altura os representantes da Cruz Vermelha portuguesa suspenderam o apoio ao apetrejamento e às reconstruções aliás é um assunto devo dizer com toda a humildade que ainda está por resolver portanto temos aqui entre mãos um problema que o Estado a Administração Pública tem que resolver porque houve uma suspensão do apoio à reconstrução e ao apetrejamento Desculpe Obrigado Sr. Deputado faz favor Quanto àquilo que eram as propostas de afetação financeira que foram realizadas existe um relatório para além da questão da transferência existe um relatório disto, certo? Sim, sim entreguei a mão Sinto todos Dá-me licença Sr. Presidente Sr. Deputado Os nossos relatórios foram mensais e foram todos eles endereçados ao Presidente do Fundo que era o Dr. Rui Fiulhais e eram depois anexados ou se quiser diluídos nos relatórios do Fundo Muito obrigado Relativamente àquilo que são o que eram os nativos em espécie já tenho a oportunidade aqui de responder algumas outras coisas mas percebi bem que a responsabilidade que a Clube Vermelha tinha neste processo era pouca nenhuma certo? Sr. Presidente faz favor É verdade porque a maior parte dos donativos de artigos por exemplo eletrodomésticos foram vamos supor como exemplo uma grande empresa decide doar 20 figuríficos e a Cruz Vermelha ao saber da necessidade dos figuríficos da Casa A B C ou D diz à empresa para fazer o favor de entregar em pedrógão portanto digamos a Cruz Vermelha não foi não não foi não os armazéns da Cruz Vermelha em nenhum momento armazenaram artigos destinados a pedrógão é isto Muito obrigado Sr. Deputado faz favor eu não percebia quem é que definia a atribuição dos bens Sr. Presidente faz favor Sr. Presidente a licença posso passar a palavra ao Sr. Diretor faz favor Sr. Diretor Muito obrigado Sr. Presidente Sim basicamente a Cruz Vermelha realmente teve uma uma posso claramente dizer isto foi fantástica a adesão dos parceiros tal como a comunidade portuguesa a este evento como tem sido acho que é algo habituído da nossa população neste caso houve realmente parceiros que entregavam diretamente nas instalações nas habitações os equipamentos o IKEA teve um trabalho fantástico não é que eu tenho só simulitário da empresa que não sou mas foi à habitação levou os equipamentos e montou lá os equipamentos a Bosch o mesmo também portanto a Cruz Vermelha e já no seguimento a pergunta que o Sr. Deputado ia fazer a articulação era feita com o município que indicava que a casa já estava construída e que seria necessário fazer então o procedimento de apetechamento que seria falar com a família fazer o diagnóstico social da família e as necessidades de equipamentos e passar à fase do apetechamento é importante dizer que neste momento os equipamentos estão na plataforma logística da Cruz Vermelha já de forma segura com inventário atualizado e acondicionados de forma adequada Sr. Presidente tenham tido um efeito negativo na opinião pública e poderem prejudicar o futuro em termos da genosidade do nosso povo esta aliás foi o motivo de uma grande discussão que tive com uma jornalista que procurava sangue e foi este o motivo desse grande desencontro foi tentar mostrar que tudo aquilo que se faz de grande alarme grandes manchetes grandes programas a mostrar armazéns com roupa desorganizada tudo isso acaba por ser prejudicial à atividade humanitária senti pessoalmente nos meses seguintes grande dificuldade e foi preciso ter descoberto uma nova forma de intervenção humanitária como aconteceu durante o IDAI em abril de 2019 foi preciso ter descoberto uma nova a data agora não me lembro exatamente mas penso terá sido em abril de 2019 aquele modelo diferente aquele modelo diferente de receber dar garantias e depois dizer para onde foi aplicado a verba que foi doada e entregar no fim a obra que foi pronta num tempo aliás inferior ao que estava previsto portanto isto para dizer com um revisor que todas as semanas autorizava as despesas porque o revisor não era para rever as contas só a autorização das despesas ia primeiro ao revisor e portanto se eram elegíveis ou não revisor independente e portanto aqui para dizer que é preciso numa atitude até diria diferente de sabermos tratar este assunto eu julgo que não está aqui hoje aberta a jornalistas não sei se são jornalistas ou não mas há jornalismo que prejudica a atividade humanitária porque as organizações humanitárias vivem exclusivamente desta natureza de generosidade eu posso-vos dizer que o orçamento da Cruz Vermelha portuguesa é 60 milhões por ano e destes 60 milhões só 1,4 é que são subsídios do Estado portanto isto está tudo aqui dito muito obrigado muito obrigado Sr. Deputado de novo a palavra eu percebo o que diz e por isso é que temos esta esta comissão porque ficou de facto naquilo que é o subconsciente de muitos dos portugueses esta dificuldade e esta desconfiança e esta desconfiança e portanto é fundamental que se crie que se crie esta confiança e é importante esta comissão por isso eu diria que também consegui perceber que havia uma lista também dos bens que eram entregues diretamente fiquei com essa ideia os que eram entregues diretamente também estavam registados pergunta é qual é que era a relação da Cruz Vermelha com o Revita Muito obrigado Sr. Presidente faz favor Sr. Presidente da licença obrigado a relação era de colaboração uma vez que no protocolo assinado em julho ficou estabelecido que a coordenadora do apetrechamento era já mencionada funcionária da Cruz Vermelha doutora Daniela Costa e a relação era muito próxima no sentido da colaboração e os relatórios da Cruz Vermelha foram sempre entregues a tempo ao Revita e incluídos no Revita portanto a relação era próxima e era aplaudida como aliás aqui verificou porque eu como disse há pouco tenho aqui a gravação da intervenção do Dr. Fiulhage em sede desta comissão que enalteceu e aplaudiu o esforço da Cruz Vermelha nesse sentido e em particular da representante da Cruz Vermelha em sede de fundo deixa eu estar rápido ok Sr. Deputado de novo a palavra eu quando a Cruz Vermelha portuguesa no dia 8 de março de 2019 faz o comunicado precisamente por causa das questões da comunicação social e o que tinha levantado sobre o armazenamento dos bens eles foram para Coimbra certo eles antes estavam onde? estavam os bens doados estavam a cargo da Câmara Municipal de Pedrógão Grande num armazém que aliás foi filmado por televisões que parece que com deficiências com fragilidades parece e que foi temos que reconhecer um choque esse choque emocional público que eu penso que é que é injusto teve uma dimensão excessivamente mediatizada da fragilidade da Câmara Municipal e do seu armazém e portanto há aqui um problema que eu repito olhando para trás o senhor presidente que bem me lembro foi presidente de Câmara de uma Câmara igualmente pequena eu hoje olhando para trás reconheço que houve aqui um problema de fundo errado digo isto eu posso dizer o que penso estou aqui para isso porque uma Câmara Municipal daquela dimensão não pode não poderia não teria podido esta é que é não teria podido ter aquela responsabilidade eu não sei se estou a falar claro quer dizer a Câmara Municipal de Pedrão Grande não é a Câmara Municipal de uma cidade não é vamos lá ver quantos engenheiros tinha quantos arquitetos tinha quantos gabinetes técnicos tinha quantos armazéns tinha a Câmara Municipal de Pedrão Grande eu não me lembro agora a sua população mas é uma coisa de muito poucos milhares não sei se 5 mil coisa dessa ordem de grandeza não tinha meios portanto há aqui um erro eu posso dizer isto não tinha meios agora olhando para trás não é na altura nós estávamos convencidos que à semelhança do que aconteceria normalmente havia meios para tal mas olhando agora para trás vejo que terá sido um erro a quem decidiu colocar a responsabilizar a Câmara Municipal com meios ou melhor admitindo que tinha mas que não tinha não sei se estou a ser claro eu senhor senhor doutor eu sei eu sei que estou aqui a dizer que é agora olhando para trás na altura eu próprio também que estive lá muitas vezes nunca admiti aquelas fragilidades porque depois foi preciso para transportes pedir ao exército das forças armadas enfim houve imensas dificuldades eu testemunhei imensas dificuldades só enfim depois das decisões terem sido tomadas colocando não é a Câmara de Pedróleo não é câmaras daquela natureza câmaras daquela natureza em termos de imensão senhor deputado faz favor tem de novo a palavra eu percebi há pouco porque peço desculpa se o senhor não precisa se eu não Ricardo o senhor Ricardo há pouco dizia que os bens já estavam de forma segura e portanto eu senti nas suas palavras o que eu queria dizer com isso e não encontro daquilo e por isso fiz a questão eu queria ainda perguntar porque já falou e bem sobre aquilo que pode ter sido criado com esta imagem relativamente ao fogos para as instituições como a Cruz Vermelha e pergunto-lhe com a objetividade que há pouco também teve com bastante objetividade se sentiu que a imagem da Cruz Vermelha portuguesa pode ter ficado manchada por causa da suspeita de irregularidades no processo de atribuição de apoio do rescaldo de incêndio de junho de 2017 sendo certo que não quero com isto eu dizer que concordo com esta expressão longe disso aliás já tive a oportunidade de dizer aqui mas não acha que ficou manchada a imagem de facto ao senhor deputado é interesse dar uma licença senhor presidente peço desculpa vou passar a introduzir este método para ver se o pessoal leva mais tempo a pensar antes de falar senhor deputado com toda a verdade e a humildade os danos reputacionais negativos foram imensos imensos e foi preciso um ano depois descobrir foi preciso um ano depois descobrir uma nova maneira de intervir no plano humanitário como tive a ocasião de dizer e eu posso aqui testemunhar que os especialistas em comunicação diziam-me constantemente que eu não devia falar de pedrógão e eu achava que era preciso dizer que pedrógão foi também uma fonte de inspiração de correção porque é verdade que as coisas não terão andado todas bem mas é porque sublinho não tínhamos meios para tal nós não tínhamos nós quer dizer Portugal Portugal a administração pública a governação devia ter percebido que os órgãos autárquicos àquele nível não podiam ter também a responsabilidade de reconstruir 70 casas vamos supor quando 70 casas seriam as licenças não sei se deste de 20 anos ao longo do enfim não sei quantas casas serão autorizadas habitualmente mas não havia bens para tal mas isso só se percebeu agora e portanto tem que haver aqui também a meu ver do lado da administração pública houve aqui decisões que não terão sido as melhores e aliás senhor presidente estamos numa comissão de inquérito no âmbito político é isso é que interessa porque o âmbito judicial já foi ultrapassado o âmbito do tribunal de contas do ministério público como disse a polícia judiciária já fez o seu trabalho e sabe quem são os responsáveis agora aqui é política e na política houve falhas ninguém tenha dúvidas disso as decisões tomadas como foram tomadas os órgãos que foram envolvidos há erros mas esses erros só se veem agora olhando para trás não sei se estou a ser claro senhor presidente sim senhor sr. deputado faz favor tenha de novo a palavra um vício e registro aquilo que acabou de dizer porque é importante sobre aquilo que foi também a presença da Cruz Vermelha portuguesa no terreno nomeadamente no apoio psicológico quanto tempo é que a Cruz Vermelha esteve no terreno a apoiar as populações nesta matéria mas esse senhor presidente senhor deputado senhor deputado esse foi um grande problema mas não foi da Cruz Vermelha o problema de apoio psicossocial e das consultas dos centros de saúde foi um problema com muito difícil de resolver por falta de meios e que eu pessoalmente lidei com ele mas no cara que anteriormente desempenhava houve uma grande dificuldade em deslocar psicólogos clínicos psicólogos de terapia familiar para não falar em psiquiatras como sabe o psiquiatra é um último recurso e os serviços públicos não terão dado a resposta ideal senhor deputado faz favor podes dizer pretendo falar faz favor obrigado senhor presidente essa parte mas agora aproveito para fazer um bocadinho também falar um bocadinho de trabalho da Cruz Vermelha o apoio psicossocial é algo que vem das gentes da Cruz Vermelha também e sinceramente foi uma das principais abordagens que tivemos em Pedro foi uma equipa bastante completa de psicólogos que tiveram lá entre 20 psicólogos e fizemos algo mais e sempre em prol do país tivemos há pouco tempo um projeto que durou até há pouco mais pouco menos de 6 meses nas em que as tem a ver de Pedro em Pedrógão com as escolas com as populações na questão da resiliência e na com o objetivo de criar comunidades mais resilientes temos ações muito feitas também com as crianças da escola como criar crianças mais resilientes e mais preparadas para este tipo de prevenção portanto a Cruz Vermelha só há bastante pouco tempo é que saiu do território sempre de uma ótica primeiro de emergência e depois de continuidade Muito obrigado O Sr. Presidente quer votar a resposta? Não, não muito obrigado Não Sr. Deputado tem a palavra Tem 30 segundos? Sim Aqui a Doutora Inês está atendo Há pouco disse que de facto houve ali uma série de falhas Eu estarei correto se induzir as suas palavras que de facto o Poder Central falhou neste apoio às populações na área psicológica Certo? Sr. Deputado não me leva mal mas não Ah, Sr. Presidente Sr. Deputado não me leva mal peço desculpa não é essa a expressão ideal que eu posso subscrever Houve fragilidades mas sublinho olhando agora para trás porque é muito importante esta visão houve fragilidades da responsabilidade que podem ser atribuídas ao nível central regional e local sem dúvida não tenho dúvida sobre isso e esta análise política positiva devia ser motivo de reflexão para se corrigir para o futuro soluções desta natureza isto faz-me lembrar se quiser a ponte dentro dos rios a seguir começaram a ser revistas de todas as pontes de maneira que houve ali um desastre houve erros mas agora temos que saber corrigir Portugal é um Estado bem vossas Excelências saberão muito melhor do que eu que neste plano ainda tem tem medidas a tomar no sentido do reforço das intervenções de socorro é claro que a proteção civil de hoje não é a que era no passado é tudo muito melhor mas ainda há espaço para melhorar Muito obrigado Sr. Deputado Para terminar deixe-me dizer que comentar também de facto que percebi que quando nós quando há um erro é sempre uma fase posterior que identificamos que houve um erro é normal que assim seja e deu um bom exemplo que foi o exemplo de Entre Rios em que havia uma responsabilidade e houve politicamente que assumisse essa responsabilidade portanto concordo com a sua com a sua análise e termino só dizendo isto porque acho que em frente às suas palavras a questão há pouco dos das 70 casas como dizia que seria responsabilidade da da Câmara Municipal ou das Câmaras Municipais ou das Casas da Câmara Municipal para clarificar que não que seria responsabilidade do Revita porque era o Revita que tinha essa responsabilidade e não e não a Câmara de Pedróleo ou estarei errado o que é isso? Sr. Deputado eu não vou entrar nessa discussão mas a Câmara Municipal continuou sempre a ter palavra decisiva em termos de seleção autorizações de identificação em todos os aspectos diz-lhe Paulo tem que pedir favor faz favor aliás não nos podemos esquecer que para a reconstrução o protocolo foi celebrado diretamente entre a Cruz de Malha e a Câmara Municipal de Pedróleo não foi celebrado entre a Cruz de Malha e o Fundo de Revita muito obrigado terminou-se o tempo desculpa porque isso estamos a falar das 100 casas eu estava a falar das 70 que são coisas diferentes porque é que eu estava a dizer é diferente das 5 das 5 sim das 5 sim mas das 70 já é uma coisa diferente porque é de Revita para ficar claro muito bem terminou-se o tempo senhor deputado do PSD tem agora a palavra o senhor deputado do Bloco de Esquerda Ricardo Vicente faz favor obrigado obrigado senhor presidente em primeiro lugar quero deixar um agradecimento ao doutor Francisco Jorge como presidente da Cruz Vermelha pelas declarações que aqui veio deixar assim como as pessoas que o acompanham para esta comissão demonstrar a total solidariedade do Bloco de Esquerda com todas as populações que foram afetadas pelos incêndios de 2017 e um agradecimento a todos aqueles que se mobilizaram para responder a esta catástrofe de enorme impacto regional e também para o país de facto esta situação comprovou que a insuficiência da política pública demonstrou a insuficiência da política pública na prevenção de incêndios florestais e rurais no país e também a insuficiência do sistema de proteção civil para evitar todos os danos que foram causados e por isso é muito relevante que pensemos sobre a origem destes problemas e construamos propostas de resolução futuras para que situações como estas não se venham a repetir efetivamente a atividade da Cruz Vermelha ocorreu fora do objeto de trabalho desta comissão dado que a comissão se debruça sobre a aplicação de dinheiros públicos como já aqui foi referido e estamos plenamente de acordo por isso quero apenas deixar-lhe duas questões a primeira se considera que parte das irregularidades e insuficiências das medidas de apoio público que foram detectadas até ao momento se encontraram justificação ou alguma justificação na incapacidade de serviços locais e nacionais do Estado para apoiar as populações em situações de emergência com esta magnitude e a segunda se concorda concordando com esta situação se consegue identificar algumas medidas de capacitação das organizações locais e dos serviços centrais para apoiar a população em eventos futuros e quais que medidas são essas que deveriam estar a ser tomadas para evitar a repetição de eventos tão dramáticos como este Muito obrigado Sr. Deputado Sr. Presidente faz favor Bem Sr. Deputado Sr. Presidente Sr. Deputado apresentante do Bloco de Esquerda tenho muito gosto em responder às perguntas que formula e justamente também pela maneira como as equacionou devo dizer que concordo com o pensamento que explicita devo dizer-lhe que há um processo judicial que está a decorrer sobre as questões também que o coloque e por isso digamos estamos limitados pelo segredo de justiça em alguma parte está aqui a nossa jurista a dizer mas eu posso assegurar que reafirmo aquilo que já tive a ocasião de dizer e que só me responsabiliza a mim como Francisco Jorge Presidente da Cruz Melha mas não é a Cruz Melha que fica aqui não é a opinião que não debati nos órgãos da Cruz Melha é a minha opinião de cidadão depois de uma longa reflexão uma muito demorada reflexão estou em querer ou estou certo que a principal fragilidade residiu na questão da administração pública não está preparada para responder a estas a estas catástrofes é preciso multiplicar exercícios é preciso reforçar ainda mais os serviços de bombeiros e de proteção civil é preciso termos em conta que os gabinetes técnicos que são indispensáveis devem estar junto e não longe da população eu tenho uma experiência pessoal familiar que não resisto em transmitir por mero acaso a minha mulher que aliás também já partiu foi arquiteta da aldeia da luxo isto para dizer que a arquiteta principal que de da re tem um nome re recualização exatamente ora a minha mulher foi a arquiteta principal coordenadora do 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 aquilo que está aqui a discutir é infimamente mais pequeno do que aquilo que se passou em Mourão com uma câmara municipal da mesma dimensão curiosamente ou ainda menor porque o município de Mourão não chega a 3 mil habitantes e a aldeia da luz a sua principal freguesia e ninguém aqui imagina o que se passou em termos de não obedecer aos critérios que tinham sido definidos para ter esta ou aquela construção para esta ou aquela família bem não houve comunicação porque houve desinteresse dos média mas estas questões dos critérios de habitação são sempre o motivo de luta familiar luta familiar quererem mais quererem melhor quererem distinguir e isso eu vivi senhor deputado diariamente ao longo de muitos anos bem portanto fica aqui uma nota de dizer que era de esperar que a reconstrução de 60 casas com o o o o que teve em termos de holofotes ia ter o resultado que teve a meu ver hoje poderei se alguém me perguntasse como aliás o senhor deputado acabou de formular que devia ter sido feito provavelmente o melhor teria sido ter montado como aconteceu na Aldeia da Luz um gabinete técnico na Aldeia da Luz um gabinete técnico em neste caso na Provença como é que se chama Provença não sei no Pedrógo Pedrógo e nos outros um gabinete técnico eu penso que terá havido esta 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 fragilidade diria as coisas teriam corrido muito melhor se a autoridade do Estado se fizesse se tivesse sido ajudo-me no verbo se tivesse sido sentida em Pedrógo um gabinete técnico com a autoridade do Estado mas não estava a CCDR em Coimbra que é muito longe e estava o Poder Central no Terreiro do Passo aqui portanto questões que não podem ser todas atribuídas em termos da incompetência aparente dos representantes autárquicos locais não sei se estou a ser claro isto é o que eu penso muito obrigado senhor deputado tem de novo a palavra faz favor obrigado senhor presidente quero apenas agradecer as respostas claras às questões que foram colocadas e dadas as perguntas já feitas por deputados anteriores não tenho mais nenhuma questão a acrescentar muito obrigado senhor presidente não quero acrescentar nada mais muito obrigado pela disponibilidade e pela sua eficácia no tempo que usou senhor deputado João Dias do Partido Comunista Português tenha bondade de usar a palavra muito obrigado senhor presidente cumprimentar o senhor presidente cumprimentar os senhores deputados e em particular cumprimentar o doutor Francisco Jorge Presidente da Cruz Vermelha Portuguesa e a delegação que o acompanha na sua pessoa cumprimentar também a delegação que o acompanha o senhor doutor já fez aqui já respondeu muitas questões o PCP nesta fase muitas questões tinha aqui já foram respondidas e esclarecidas agradecer-lhe os esclarecimentos que aqui postou contudo permita-me senhor doutor que faça aqui uma nota prévia tendo em consideração que também o senhor presidente até disse aqui ainda há pouco uma frase que retive estamos numa comissão de inquérito no âmbito político disse o senhor presidente eu acrescentaria se me permitisse estamos numa comissão de inquérito da chicana política a verdade é esta e isto para nós eu como deputado tenho o dever aliás com a legitimidade democrática que tenho que me permita fazer também a avaliação de uma comissão de inquérito que surgiu não para identificar onde é que falhou os apoios não para identificar onde é que as ajudas deveriam ter sido e foi bem o exemplo o questionamento feito pelo PSD em que o senhor deputado Hugo Patrícia Oliveira não se preocupou em identificar faltas de apoios faltas de ajudas à população mas sim irregularidades e o PCP tem uma posição clara é que irregularidades se existiram as entidades judiciais devem esclarecê-las e julgá-las e efetivamente regularizá-las e não comportamos com irregularidades nem com ilegalidades elas se aconteceram devem ser corrigidas quanto aos apoios isso sim é a nossa preocupação quanto às ajudas essa sim é a nossa preocupação porque estamos a falar de duas matérias muito preocupantes uma que tem a ver com as perdas que foram significativas foi um drama que aquela população e aquele território se abateu sobre aquele território com perdas de vidas humanas e isto é algo muito significativo e é que as vítimas ao contrário do que o PSD se preocupa em fazer aqui esta tentativa de os transformar as vítimas em vigaristas contribuindo para essa lama nós entendemos que as vítimas são vítimas nunca foram vítimas e não vigaristas como querem fazer mas há outra questão que é muito importante e que também foi aqui aflorada e que não podemos também permitir é que estamos a falar de grande parte da resposta que foi solidária e nesse sentido é importante que tenhamos que respeitar aquilo que foi para já reconhecer o contributo que os portugueses deram no apoio na ajuda na solidariedade mas também respeitar respeitar aquilo que foi o contributo da população portuguesa perante um drama como aquilo que se verificou por isso o PCP não dá para esse peditório que aqui muitas vezes vem por parte do PSD da caça às bruxas nós não entramos nessa postura a nossa postura é uma postura séria justa e criteriosa no que tem a ver com o apoio à população que foi bastante afetada e nesse sentido o senhor presidente já deixou aqui muitos esclarecimentos mas quero lhe perguntar que situações críticas ficaram por atender que situações é que o senhor presidente enquanto representante da Cruz Vermelha hoje pode identificar porque se quisermos fazer uma avaliação justa temos que fazer isto temos que olhar isto é simplificando o processo é verdade mas temos que fazer isto temos que olhar para o que existia antes temos que identificar e diagnosticar aquilo que se perdeu e temos que olhar para aquilo que foi ajudado e pegando nestes três momentos ver se aquilo que é o processo final de apoios e de ajudas compensa relativamente ou foi justo relativamente àquilo que existia previamente a este evento e é por isso que lhe quero perguntar que situações críticas foram ficaram por atender senhor presidente Muito obrigado senhor presidente faz favor Sr. presidente muito obrigado bem eu devo dizer que a grande parte das afirmações do senhor deputado tem a minha simpatia porque realmente há vítimas que não que sofreram ou que desapareceram de uma forma que poderiam ter sido evitadas essas esses grandes problemas no início é preciso distinguir várias fases senhor deputado no início no dia a seguir no próprio dia naturalmente a grande fragilidade tem a ver com os chineleiros dos caminhos de fuga esse é um problema que teria sido evitável se exercícios tivessem tido lugar antes para admitir para preparar a forma de fuga dos habitantes da região porque o grande drama também foi esse sobretudo esse aquelas mortes naquele troço de estrada que eu visitei no próprio dia dia a seguir isso é de facto um drama que eu me tenho perseguido sempre é a forma como estando ali a 50 metros de uma estrada nacional não foi possível de organizar sineleiros para evitar aquela desgraça aquela tragédia diria depois há outros problemas que agora numa perspectiva política podemos olhar para trás e ver que o nosso Estado provavelmente é demasiado centralizado e o nível regional ainda é frágil e portanto diria posso testemunhar da dificuldade por exemplo de levar médicos de um hospital de um hospital de Coimbra um dos maiores hospitais do país se não mesmo em termos físicos o maior para para o serviço de proteção civil porque realmente o nosso país é eu não quero ofender os senhores deputados mas isto tudo está tem uma rede uma malha jurídica de tal maneira apertada que as nossas leis não prevêem exceções para fazer mobilizar de repente médicos daqui ou dali para ir para onde poderiam ter estado eu testemunhei essa dificuldade nomeadamente no âmbito do apoio psicossocial mas testemunhei como diretor-geral da saúde ao telefone com o ministro Campos Fernandes em permanência mas falta isto mas falta aquilo mas manda vir isto manda tirar dali então e Coimbra então e o regateiro então isto então aquilo bem era uma dificuldade realmente de mobilizar meios públicos para esse fim portanto há aqui questões que devem ser analisadas por quem tem esta missão julgo eu saber vossas excelências e ver aquilo que pode ser feito no futuro para ser evitada uma tragédia desta dimensão Muito obrigado Sr. Deputado faz favor Sr. Presidente Francisco Jorge veja bem que falou-me aqui de uma questão tão relevante mas tão relevante como é a segurança das populações e que o PSD pode dar as voltas que queira mas nem sequer considerou isso no objeto desta comissão veja bem qual é o objeto o objetivo político desta comissão por isso a segurança das populações é para nós também e partilhamos essa questão aliás temos-lo feito embora que ela não seja objeto da comissão de inquérito nós temos colocado sempre em muitas situações em muitos dos depoentes temos colocado essas questões e muito bem Sr. Presidente aqui identificou lacunas que é preciso que se aprenda com estes erros para que não aconteça mais desgraças há uma questão que ficou aqui claro no fundo a Cruz Vermelha teve aqui um papel mais de fiel depositário de verbas e também no fundo também de gerir um pouco aquilo que foi os donativos em espécie em objetos tendo em consideração o grande volume e a importância que teve a Cruz Vermelha na gestão destas situações nunca tomaram parte a Cruz Vermelha nunca tomou parte de alguma decisão ou seja nunca foram ouvidos relativamente a apoios em termos quer seja da construção das habitações quer seja de algumas outras apoios muito obrigado muito obrigado Sr. Presidente tem a palavra ou quem da Cruz Vermelha disser vos era eu não tenho conhecimento de qualquer decisão de qualquer aspecto nesse domínio da responsabilidade da Cruz Vermelha mas posso dar uma licença que passo ao senhor Sr. Deputado tem a palavra obrigado Sr. Presidente a única decisão e não é uma decisão é a triagem do diagnóstico das necessidades das famílias das casas e é onde era aconselhado então um portfólio de equipamentos que eram os necessários para equipar a casa é apenas a derivada do diagnóstico das necessidades e não uma decisão simples muito obrigado Sr. Deputado faz favor muito obrigado parece-nos que é importante já que há aqui sempre muitas dúvidas e é criado aqui uma debolina de suspeição Sr. Presidente tendo em consideração que a Cruz Vermelha não tendo participado na decisão mas tendo sido um ator um ator ativo e proativo nesta situação identificar ou por alguma vez existiram a alguma situação de tratamento diferenciado entre os diversos municípios quanto à resolução de problemas ou de situações Sr. Presidente tem a palavra Sr. Presidente muito obrigado não esse aspecto nunca foi apresentado bem descrito muito obrigado muito obrigado Sr. Deputado novo faz favor e nessa sequência também alguma vez a Cruz Vermelha ou algum funcionário da Cruz Vermelha foi sujeito a pressões de alguma natureza para para que os apoios pudessem ser mais ou menos canalizados para uma situação ou outra obrigado Sr. Presidente faz favor Sr. Presidente muito obrigado não Sr. Deputado isso só teria sido possível se a Cruz Vermelha decidisse a Cruz Vermelha nunca decidiu o apoio a esta ou aquela habitação a esta ou aquela família portanto as famílias eram selecionadas antes da intervenção da Cruz Vermelha muito obrigado e quanto aos representantes das diversas entidades no processo desde os representantes do fundo de revita tudo mais alguma vez identificaram divergências entre eles naquilo que fosse a canalização também desses apoios não tenho nenhuma informação e tenho estado sempre atento como imaginam a qualquer divergência entre os representantes das entidades que foram envolvidas quer a nível da administração pública quer local Muito obrigado Sr. Deputado faz favor Muito obrigado Sr. Presidente Sr. Presidente Francisco Senhores as segundas habitações naturalmente enquadrando-as naquilo que são que representam para uma família é a segunda habitação terá a menor prioridade na sua recuperação comparativamente a uma primeira habitação essa tem sido a manifestação de todos os depoentes que até agora temos tido aqui aliás muita gente ligada ao território considera que a segunda habitação acaba por ter um papel tão importante quanto a primeira habitação considerando que elas ainda continuam a ser a manter o tecido vivo em termos de económicos e sociais daquele território o PCP também deixou isto muito claro quem perdeu algo de qual não foi não foi culpado foi vítima não tendo capacidade para recuperar independentemente de ser a primeira ou a segunda habitação naturalmente acautelando-se sempre a questão relativa à prioridade entendemos que a prioridade seria quem perdeu a única habitação que tinha ou a primeira habitação que tinha não tendo um teto teria que ser prioritário a sua recuperação mas as segundas habitações neste momento estão muitas por recuperar aliás ficámos a saber para o doutor Rui Fio Lais que as segundas habitações só não foram recuperadas porque não há verba não há verba contudo no fundo revita ainda existe cerca vamos falar daquilo que se pode dizer garantidamente tendo em consideração os processos que ainda estão a decorrer um milhão de euros um pouco mais talvez a Cruz Vermelha também tem um saldo ainda que pode utilizar e queria-lhe questionar tendo em consideração desde logo qual é o papel vou terminar com a mesma tolerância e a Sr. Presidente que deixou para os outros grupos parlamentares ao Sr. Presidente faz favor mas Sr. Deputado Sr. Presidente queria-lhe perguntar por um lado qual é a importância que atribui também ao papel das segundas habitações naquele território e por outro lado se a Cruz Vermelha entende que também o dinheiro que tem neste momento a sua responsabilidade a verba que tem poderá também ele ser utilizado com este fim da recuperação das segundas habitações que ainda estão por recuperar muito obrigado Sr. Presidente faz favor Sr. Deputado peço desculpa Sr. Deputado não me leva mal mas já tenho aqui dito que ele não conduzia este dossier pessoalmente portanto conduziu antes até 20 de outubro como tive a ocasião de sublinhar e naturalmente tenho que perguntar à Sra. Diretora-Geral e ao Sr. Diretor quais são por rigor da palavra dada ora bem acabo de confirmar que a nós só nos colocaram sempre a intervenção nas primeiras habitações em primeiras habitações esta foi foi a encomenda diria que nos apresentaram exclusivamente primeiras habitações e mais uma vez Sr. Deputado sublinho não quer dizer que o Sr. Deputado não tenha razão porque essa questão também se colocou na aldeia da luz que nunca foi estudada mesmo as escolas as escolas de ciências sociais ciências humanas nunca estudaram os procedimentos de deslocalizar 5 quilómetros uma aldeia mas também esta questão foi muito debatida na altura mas estava eu a dizer em relação a Pedrógão e aos municípios limítimos foram nós atribuíram-nos a nós unicamente primeiras habitações e que exatamente e aquelas que não acabaram aguardam um processo judicial e nós aliás temos temos esta preocupação porque temos umas dezenas de eretrodomésticos em armazém para ser aplicados a pessoas que precisam mas enfim isto tem a ver com a nossa administração a senhora diretora-geral pode usar da palavra eu penso que sobre esta questão que o senhor deputado colocou não sendo e agora não sendo a Cruz Vermelha ou nunca tendo tido neste processo qualquer intervenção de decisão como já ficou aqui claro sobre aquilo que é o remanescente das verbas a Cruz Vermelha na sua posição aguardará certamente que seja tomada uma decisão sobre essa questão portanto ou será sobre as habitações que estão em processo judicial se assim se entender ou outra decisão portanto nós temos as verbas alocadas e isso será uma decisão que não nos compete a nós mas que alguém tomará certamente essa decisão e a Cruz Vermelha assim o acatará de acordo com aquilo que ficar decidido Muito obrigado Sr. Deputado vamos passar à segunda ronda há partidos que pediram a segunda ronda e o tal eu pergunto da parte do PS e do PSD já temos indicações do Bloco Esquerda e do PCP querem participar faz favor se inscreverem não querem então queria informar o Sr. Presidente da Cruz Vermelha portuguesa Dr. Fuxiores bem como a delegação que o acompanha que agora a segunda ronda é diferente o tempo é menos cada grupo parlamentar tem 5 minutos e as respostas serão dadas no final portanto quer dizer que cada grupo tem 5 minutos e a delegação da Cruz Vermelha portuguesa terá 10 minutos no final tem a palavra o Sr. Deputado Zé Rui Cruz faz favor Muito obrigado Sr. Presidente Sr. Presidente caro Dr. Francisco Jorge gostaria na sequência daquilo que foram as intervenções que fomos ouvindo aqui ao longo desta audição ouvimos aqui algumas conclusões e algumas afirmações e na sequência disso eu gostaria de de questionar o seguinte o Dr. Francisco Jorge disse que hoje é fácil se recuarmos 3 anos atrás não foi assim tão fácil mas hoje olhando para trás parece que tudo foi fácil e que hoje tudo é simples o que eu lhe pergunto é disse que houve coisas que vistas hoje não correram tão bem assim mas que à época não terão sido tão fáceis de resolver e que estes incêndios deveriam servir pelo menos para aprendermos com acontecimentos que são inesperados que acontecem quando menos se esperam e que sabemos que até houve aqui do ponto de vista climático algumas particularidades naquele momento que levaram àquele tipo de acontecimento acompanhou também quanto noutras funções os incêndios de outubro tanto quanto julgo saber e pelo que percebemos nesses de outubro aconteceu exatamente isso a dimensão da tragédia foi muito maior o número da área envolvida foi muito maior o número de habitações foi muito maior o número de empresas que herderam foi muito maior e quase não se deu conta de que o problema foi tão grande porque o Estado foi muito mais competente muito mais capaz na sua intervenção porque se calhar aquilo que diz é exatamente verdade ou seja o Estado foi capaz de perceber o que é que não devia fazer tirando conclusões e tal como disse não voltando a cometer aquilo que aconteceu menos bem e isso já não foi feito o Estado assumiu e chamou assim um conjunto de procedimentos nomeadamente centralizando nas comissões de coordenação as empreitadas e aquilo que foram e os apoios às empresas através dos fundos que conhecemos e não vimos que tivesse havido atendendo ou elevado às centenas se não milhar de casas afetadas e não vimos que tenha acontecido um quinto ou um décimo dos problemas que aconteceu aqui portanto essa lição foi tirada e deu resultados o que eu lhe pergunto é a questão concreta é quando diz que algumas coisas correram mal visto hoje depois gostaria que se conseguia concretizar o que concretamente o que se consegue ou se era uma forma de expressão ou se há algum ato que acho que concretamente correu mal depois há uma há uma nota que o doutor Francisco Jorge diz que é de facto que o Partido Socialista subscreve que damos é notório que quatro meses depois os portugueses de facto atendendo àquilo que foram as notícias permanentes de que os donativos estavam a ser mal utilizados já não voltaram a fazer e os donativos caíram drasticamente a confiança dos portugueses baixou de uma forma drástica isso é evidente subscrevemos percebemos que essa foi uma uma foi uma foi uma foi uma foi verdade foi notório o que aconteceu e não sei a partir daí na vossa relação com as pessoas que fazem doações o que é que aconteceu a partir daí mas naquele momento foi verdade porque nos incêndios de outubro todas as pessoas estavam ligadas queriam fazer a doação diretamente àqueles que foram afetados e não confiaram neste conjunto de fundos como nos primeiros incêndios depois também muitas muitas outras coisas que como referiu o doutor Francisco Jorge que foram muito melhoradas é verdade falou no caso da ponte entre os rios como exemplo para simplificar há uma coisa que também nós sabemos a proteção civil desse tempo foi muito melhorada muito valorizada todos nós e o governo tem vindo a apetechar cada vez mais a proteção civil e também na área florestal tem sido tomadas medidas que permitirão minimizar a probabilidade de acontecer um fenómeno destes mas nunca estamos livres que possa vir a acontecer e portanto sabemos que a Cruz Vermelha fez um trabalho meritório notável atendendo às circunstâncias julgamos que não poderia ter feito melhor fez aquilo que lhe foi pedido num momento delicado para todos num momento de grande dificuldade numa região com poucos meios como disse com municípios pequenos com poucos meios técnicos igualmente em que a experiência depois a terminar em que a experiência das pessoas no terreno também não sabiam muito bem como resolver o problema o próprio Estado estava com dificuldade de ultrapassar as dificuldades e por isso queria agradecer-vos a vossa presença a vossa disponibilidade e felicitar-vos pela vossa colaboração Muito obrigado tem agora a palavra o Sr. Deputado Hugo Oliveira do PSD faz favor 5 minutos Muito obrigado Sr. Presidente eu estava a ouvir aqui há pouco esta acusação do Partido Comunista Português ao PSD de que havia chicana política isto de acusar e depois praticá-la tem muito que se lhe diga mas de facto quando e é para nós entendemos isto uma vez por todas que esta comissão não fala é uma questão de definição de vigarice é de irregularidades e muito bem há pouco dizia eventuais irregularidades que possam ter existido isto é sui bem eventuais até porque há um processo é que não podemos confundir os portugueses se há processos judiciais é porque há possivelmente irregularidades senão não haveria esse processo vamos ver vamos esperar e é por isso que devemos ser bem claros naquilo que dizemos sobre esta matéria eu e porque há pouco falámos na questão da associação de responsabilidades parece-me e questiono-se se aquilo que era a comissão técnica do Revita não devia assumir as suas responsabilidades sobre aquilo que foi a atribuição a atribuição dos apoios para as habitações e termino apenas dizendo que quero realçar aqui aquilo que foi e que é o trabalho exemplar da Cujo Melha Portuguesa neste processo eu até diria diria que seja um exemplo como disse bem há pouco e tenho pena que eventualmente algumas entidades públicas não tenham tido a mesma lisura e a mesma capacidade de transparência que a Comissão que a Cujo Melha Portuguesa teve neste processo e portanto dou os parabéns e agradeço a sua presença ou perdão a vossa presença Muito obrigado Sr. Presidente e mais elementos da Cujo Melha Portuguesa têm 10 minutos para responder Não, não, não será preciso Não será preciso Sr. Presidente queria agradecer em relação à questão colocada pelo Sr. Deputado Cruz o representante do Partido Socialista enfim disseu comentários que eu diria na grande em grande parte ou na sua totalidade subscrevo e mais uma vez perguntou o que é que terá corrido mal eu já aqui tive a ocasião de dizer mas enfim repetir também nunca não é demais houve coisas que não correram bem isto é há coisas há aspectos que correram mal aspectos que correram mal não vai dizer que tudo bem não é verdade as pedras correram mal desde logo já disse aqui a questão da das rotas das rotas de fuga e da falta de sinaleiros competentes para tal isso é um assunto que me secou muito secou muito porque eu estive lá ainda enfim ainda não 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 percebo como é que ali a tão poucos metros da estrada nacional como é que estas questões aconteceram mas isto tem a ver com a falta de preparação na altura dos meios de proteção civil que não terão feito exercícios exercícios esses que aliás apareceram a seguir com aquelas sinalizações dos abrigos o percurso que as pessoas devem ter etc bem foi aliás um trabalho bem feito pelo serviço de administração interna bem portanto há aspectos que correram mal com certeza que não vamos atribuir a responsabilidade quem ia a conduzir as viaturas a fugir do fogo e portanto há ali questões que têm a ver com a responsabilidade do Estado e eu não vou não vou adiantar-me mas fiquei abalado no plano pessoal fiquei abalado sublinho tive responsabilidades públicas até 20 de outubro de 2017 e é neste contexto que estou a falar como cidadão em relação à questão colocada pelo senhor deputado Oliveira do representante do grupo parlamentar do PSD as irregularidades bem eu acho que as questões que coloca têm todo o sentido e que não são inimigas das questões que tinham sido colocadas pelo senhor deputado representante do Partido Comunista Português porque vejamos não há dúvida que há irregularidades questões foram analisadas pelo pelo Tribunal de Contas primeiro e depois pela Polícia Judiciária Ministério Público e há várias entidades inspectivas que detectaram alguns problemas em relação aos critérios da reconstrução e tudo indica que há ali entidades lesadas uma delas é a própria Cruz de Malha e por isso eu mesmo na sede da Polícia Judiciária recebi um documento que dizia façam favor de colocar uma ação porque a Polícia Judiciária considera que a Cruz de Malha foi lesada e deram-me um certificado para habilitar a Cruz de Malha a colocar uma ação de civil pensou bem e assistir ao processo etc bem agora a questão colocada pelo senhor deputado do PSD não é inimiga da outra colocada igualmente formulada pelo senhor deputado do PCP porque são questões diferentes há vítimas é verdade há vítimas e as irregularidades poderão inclusivamente a terem tido lugar não serem associadas às vítimas portanto vamos eu 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 queria aqui enfim fazer uma ponte entre essas posições que eu considero que não são inimigas uma da outra mas que há irregularidades certamente que terão tido lugar e que serão apuradas e que vítimas foram sofreram desnecessariamente também é verdade e que são as populações pobres e são populações que precisam de muito apoio muito idosos um dos problemas principais que eu como diretor de saúde tive confrontado vejam bem foi a aquisição de medicamentos em farmácias para as pessoas continuarem os tratamentos de problemas crónicos porque tinham interrompido a terapêutica e isto foi um problema que ninguém falou na imprensa nem foi um dos problemas mais delicados que teve que ser imediatamente resolvido para uma insuficiência cardíaca não ficar descompensada para uma insuficiência respiratória não criar problemas e isto foi é verdade há vítimas mas que ninguém devide disso portanto estamos aqui perante um problema que Portugal sofreu e que os senhores deputados naturalmente terão que analisar e refletir de uma maneira que só a Câmara pode decidir e eu queria agradecer em nome da Cruz Vermelha portuguesa a atenção que foi dada pelos senhores deputados a este assunto sem nenhuma exceção isto é um assunto que interessa a todos a todos os grupos e a todos os deputados a todo o país e e e gostava que todos nós trabalhássemos no sentido de ultrapassar desconfianças como foi aqui citado através por exemplo de se um ditório dos bombeiros que andam aí com altifalante com carro aí cima a vender senhas tem que ter licenças porque não uma conta donativa para determinado fim humanitário não terá que ter algumas regras penso eu e essa é a minha proposta portanto insisto na divulgação insisto na divulgação na net na página de transparência da organização em causa e insisto no revisor de contas que tem que responder perante 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 a população neste caso através naturalmente de quem colocar dúvidas portanto senhor presidente gostei muito de o rever lembro muito bem de si na câmara na altura das nossas lutas que era explorar as termas do gerês e as dificuldades que havia no gerês porque a direcção geral de saúde tinha tutela das termas no país e conheci o presidente Barreto presidente da comissão como um homem invulgarmente dedicado à defesa das populações e do tecido económico industrial do país e sempre me ficou essa memória e por isso tenho muito gosto em revê-lo e por isso penso que terei cumprido a emissão se me derem licença agradeço uma vez mais e o senhor presidente fará o que entender Sim senhora senhor presidente senhor doutor Francisco Gióres também vem a um gosto de dele e quero lhe manifestar aqui o meu apreço pelo trabalho que desenvolveu enquanto diretor geral de saúde que me atendeu mais que uma vez nas suas instalações e pela eficiência depois pela dedicação e empenho com bons resultados alcançados na DGS e agora também na Cruz Vermelha Portuguesa igualmente saúdo também os colegas que o acompanham na delegação muito obrigado pela vossa presença pela vossa participação igualmente agradeço às senhoras e aos senhores deputados determinados e também às assessoras na pessoa da senhora doutora Inês foi um gosto estar convosco boa tarde a barreira no braço obrigado obrigado E aí